Máquina Uau K2 é uma máquina profissional de banho e tosa onde você aperta aqui, puxa pra cima, tirou, é a lâmina. A lâmina 10 é mais conhecida para fazer a tosa higiênica, tem muita gente usando a 40 ou a 50, porém não pode fazer repasse. O que é repasse? 1, 2, 3 dá alergia. Com a 10 você pode fazer 1, 2, 3 que não dá alergia, com a 40 é uma vez só, não dá alergia porque é uma lâmina cirúrgica. Ela prepara os pelos, a parte para fazer cirurgia, tá? A 40 ou a 50. A 10 não, então ela pode ser feita 1, 2, 3. Só que tem um probleminha na 10, muito complicado, porque ela tem um vão muito grande. Eu vou pegar um pedaço de papel e vou explicar pra vocês como que funciona esse vão. Tá? Coisa de papel qualquer. Ó, tá vendo o espaço que tem? O sistema é guilhotina, tô pondo o dedo, ó. Vou desligar pra vocês poderem entender o que é guilhotina. Ó, viram? Ó. Trabalha dessa maneira. Então se trabalhar dessa maneira, e você sem querer, entra no, vai tá fazendo uma patinha, tá fazendo uma higiene, entra uma perninha do cachorro, que não vão ir. Ó. É na hora. Não tem tempo, não há tempo pra recorrer em nada, ó. Por isso que acontece acidente no banho de óleo. Mas eu pesquisando, como eu sou muito doido, pelo menos as pessoas acham isso, né? Eu pesquisando sempre tudo pra cachorro, que já vem uma escova de pino, que você não precisa pagar milhões, que você encontra em qualquer salão que vende produtos pra cabelereiro. Encontrei uma maquininha chamada Salon Line. Salon Line. Tá? Aonde o vão dela é muito pequeno. E o tamanho do corte, é o tamanho do corte de... Ó a diferença. Não entra. Não entra. Se você falar que machucou o cachorro, é mentira. Ó. Ela não entra. Não tem como, ó. Ela entra aqui onde ela tá machucada, ó. Ó. Mesmo assim, ela não danifica. Ó onde não tá, ó. 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 Porque o vão é muito curto, porém, o tamanho é muito curto, muito pequeno. Então ela consegue raspar sem prejudicar o cachorro. Conclusão, você, dona de casa, consegue fazer uma tosa higiênica no cachorro. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Não tenha medo. Ó o vão. Vamos lá. Vou fazer com a Mega. Tem a Mega. Tem a Salon Line. Você encontra numa loja chamada Tesouras e Afins Rua da Moca, tá? Pelo valor de 80... Quanto tá, mano? 86, 89 reais. Vamos lá. Vamos pegar o vinho. Um cavinho. Vou fazer embaixo da patinha. Numa maneira aleatória. Como se eu não soubesse fazer tosa. Tá? Vou cortar a ponta da orelha. Ó. Eu não tenho que ter aquele cuidado de obeliscar uma orelha. Tosadores sabem disso. Só que tem profissionais na área que conhecem isso sem fio. Ó, a bateria que nem celular. Conhece isso, mas não passam. Por quê? Querem eles ficarem com o segredo guardado pra si. E eu não sou desses. Eu sou daqueles. Porque eu nasci pra ser professor. Eu nasci pra ser estrela. Então tá aí, ó. Ó. A orelhinha do Yorkshire. Ó, ó, ó. Usando um dedo, ó. Com o próprio dedo. Definindo a orelha do Yorkshire. Aí, sobre esses pelinhos. Beleza. Eu venho aqui, ó. E defino. Por quê? Não tem vão pra entrar a orelha de obeliscar e sair sangue. Tá? Vamos fazer embaixo da pata? Beleza? Ó. Quanto pelo. Meu Deus. Sabe que maquininha é essa? Aquela maquininha que o cara usa pra se depilar. Que encontra na Ikezac. Que encontra em qualquer loja. Que vende produto pra cabeleireiro. Não machuca o cachorro. Olha como ele tá calmo. Qualquer um faz. Se você faz na sua casa. Ai, meu Deus. Mas eu tenho medo de fazer o toba. Vamos falar assim, né? Vem lá. Vem fazer. Envolta pra não parar o cocô. Aqui, ó. De dentro pra fora, encostou. Passou. De dentro pra fora, encostou. Passou. De dentro pra fora, encostou. Passou. Aqui tem um pouquinho. Vou tirar esse pouquinho. Não preciso encostar na pele. Pra que eu vou irritar a pele do cachorro? Ó. Aqui eu dou uma limpadinha por fora. Essa máquina não me oferece perigo. Sabe quanto? 90 reais mais caro que tem no mercado. 90 reais. Só isso. Tá aí a dica. Mister M na área. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Chupa essa manga.